Asobo, asobo, é o fio deixa, Reina combata, Que mara, com o vingi, O vingi, cada mata, Tá uinda chapa, Asobo, é o fio deixa, Reina combata, Que mara, com o vingi, O vingi, cada mata, Tá uinda chapa, Asobo, asobo, é o fio deixa, A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe o Winner? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.